Gente, nesse Natal, que tal um novo visual, hein? Ó, bora trocar de cor com o Duticolor e dar um choque de tratamento com o da velha. Olha, duas marcas maravilhosas que não são testadas em animais, viu pessoal? Fim de ano, sempre pede uma novidade pra gente se sentir ainda mais linda, né? E com o Duticolor você pode tanto radicalizar com uma nova cor, quanto retocar a sua raiz. Gente, são 25 tintas pra você escolher e todas elas com alta cobertura. Elas não escorrem e tratam enquanto colorem, fazendo a cor durar por muito mais tempo nos seus cabelos. E além de mudar, vamos fazer aquele tratamento perfeito nos cabelos. A dica pra deixar os seus cachos ainda mais hidratados e definidos tá aqui, gente, ó. É a linha da Belly Cachos da Onda. Mas olha o que você vai fazer. Você vai misturar três pumps do óleo mágico de babosa na sua máscara de tratamento. Aí você vai passar mecha por mecha e vai deixar agir por cinco minutos. E aí é só enxaguar. Você pode finalizar do jeito que você mais gosta. Ó, é muito brilho e maciez pros seus cachos. Agora, Laila, eu quero saber o seguinte. Aonde vende? Nas melhores lojas do Brasil e você também pode comprar online ou pela TV que é super seguro. E com o cupom FARO20 você vai ganhar 20% de desconto. E frete grátis nas compras acima de 39 reais. Então é só seguir a arroba da Belly e a arroba do T-Color nas redes sociais pra mais dicas. Valeu, Laila. Obrigada, FARO.